Olá, hoje vamos falar sobre o diabetes, uma doença que atinge cerca de 8,8% da população mundial e que no Brasil faz parte da vida de mais de 15 milhões de pessoas. Recebemos agora a jornalista Vanessa Pirolo, que representa mais de 30 associações de pessoas com diabetes no Brasil. Olá Vanessa, obrigado pela presença. Olá, super bem-vindo estar aqui, muito obrigada pelo convite. Tá bom. Então, primeiro eu queria que você contasse um pouco a sua história, representar um número tão grande de associações de pessoas com diabetes e esse ativismo em prol da causa já sendo uma pessoa reconhecida nacionalmente em favor da causa das pessoas com diabetes. Como é que é essa história? Quando isso começou? Eu tenho diabetes já há 19 anos. Eu descobri quando eu estava na faculdade fazendo jornalismo e naquela época as estagiárias, as alunas da faculdade de nutrição podiam fazer ponta de dedo. Então, eu fiz uma ponta de dedo e aí eu lembro que eu saí com 432 miligramas por decilitro. A ponta de dedo, desculpa, a ponta de dedo é o exame para fazer o teste de glicemia. E aí ela olhou, ela falou, não vamos repetir, deve estar alguma coisa errada. Aí eu repeti, deu o mesmo resultado. Aí eu lembro que na época eu voltava de ônibus, eu fiquei com aquele papelzinho na mão, voltando para casa com aquele papel, ela falou assim, o que isso representa? Quando eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe, no dia seguinte eu fui para o laboratório, fiz em jejum e realmente confirmou o diagnóstico. Então, a pessoa passa por muitos, para conseguir aceitar o diabetes, a pessoa passa por algumas fases. A negação, a falta de atenção com relação a todos os cuidados com a doença, ela muitas vezes sente pena, muitas vezes ela sente raiva, porque o primeiro tratamento suspende-se o açúcar, então ela começa a tirar coisas que ela gostava, então é muito ruim, a pessoa fica muitas vezes até deprimida por causa disso. Com o passar do tempo, você vai chegando, pelo menos no meu caso, eu fui começar a entender, naquela época eu já tinha acesso à internet e aí você começa a ter contato com outras pessoas com diabetes, os médicos muitas vezes recomendam em associações, encontrar outras pessoas com diabetes e vai caindo a ficha, aos poucos. Então, comigo foi assim, eu comecei indo para a associação, depois eu participei de um programa que eu encontrava outros jovens com diabetes em boa parte do mundo, então a gente se reunia, a gente fazia awareness, a gente conversava com as autoridades locais, eu escrevia artigos sobre o sistema de saúde de El Salvador e aí eu fui gostando dessa área, eu sou jornalista, assessora de imprensa e eu acabei, minha vida acabou se transformando, então hoje eu sou assessora de imprensa também na área de saúde e em 2015 nós percebemos que as pessoas reclamavam muito de falta de acesso ao tratamento adequado. Então, a partir dessas reclamações, nós falamos que nós precisávamos ter uma voz mais ativa junto do governo federal, da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, até no município. Então, aos poucos nós fomos nos inteirando e vendo a importância de integrar as associações e no Brasil nós temos muito mais do que 35, 36 associações. Então, apesar de ser um número muito restrito, porque os municípios são mais de 5 mil no Brasil inteiro, elas têm uma função primordial de ajudar a pessoa a ter educação em diabetes para se tratar e, ao mesmo tempo, ter acesso ao tratamento adequado. Então, ajudar a potencializar essa área também. Então, nós conseguimos reunir, capacitar as associações para que elas se profissionalizassem e, ao mesmo tempo, ajudar para que as associações fossem ouvidas pelas autoridades locais. Então, hoje nós estamos aqui com o intuito de contato com Brasília, porque a gente sempre fala com as autoridades, a gente fala com os parlamentares, nós pedimos muito apoio ao Senado, à Câmara dos Deputados, aos projetos de lei que estão tramitando e também a gente conversa muito com o Ministério da Saúde para incorporar tecnologias, para ajudar a facilitar o acesso a essas tecnologias. E, como você vê hoje, essa situação de acesso a medicamentos, acesso à informação, o que é tão importante também e, no caso do diabetes, além dos medicamentos, tem os aparelhos para fazer a medição, para que a pessoa possa se autogerir. Como é que está essa situação em relação ao acesso a todo esse conjunto de tratamentos e, especialmente, para as pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde? Nós só temos algumas dificuldades. A gente tem travado uma conversa com a Anvisa desde 2016, porque a gente precisa que os glicosímetros, os aparelhos que medem a glicemia, eles tenham a curaça necessária, porque a pessoa toma a decisão de injetar mais ou menos medicamento ou medicamento oral, reduzir ou aumentar o medicamento oral, de acordo com o valor que ele vê no aparelho de glicemia. Então, em 2017, a Anvisa já soltou uma portaria a favor de uma ISO, que é a ISO 15197 de 2013, que fala da precisão dos glicosímetros. E 17 marcas foram retiradas do mercado. Agora, nós estamos batalhando na Anvisa para que eles possam fazer o teste mesmo. E eles vão fazer essa parceria com a Fiocruz em breve, com o PNUD também, e eles vão fazer esse teste para ajudar. Então, nós precisamos, além de ter acesso aos medicamentos e insumos, nós precisamos de medicamentos e insumos de qualidade. Então, a gente tem trabalhado com a Anvisa com relação a isso. Com relação aos medicamentos, por exemplo, um grande problema que a gente tem enfrentado hoje é que em 2017 foi incorporada a insulina análoga de ação rápida. E essa insulina, ela é muito superior à insulina que tem no SUS, que é a regular. Então, o Ministério da Saúde reconheceu, a Conitec incorporou e agora, em novembro do ano passado, ela foi disponibilizada para a população. Só que para as pessoas terem disponibilidade a ela, precisam passar por endocrinologista, porque é um componente especializado. E o endocrinologista, a gente sabe que tem por volta de 4.900 profissionais no Brasil. As pessoas não têm acesso a esses endocrinologistas. E outra coisa que dificulta bastante o acesso à tecnologia, para quem tem diabetes tipo 1, é a questão do formulário. Formulário para ser preenchido, com todos os documentos, o médico precisa preencher em 40 minutos. E a gente sabe que as pessoas não têm, os médicos não têm paciência de ter uma consulta com a pessoa de 40 minutos para preencher um formulário. Então, a gente sabe que a população brasileira com diabetes tipo 1 está tendo muita dificuldade nesse medicamento, porque é um componente especializado. E aí, a gente tem esses trâmites normais que o Ministério da Saúde colocou em protocolo, e aí elas não estão conseguindo chegar ao medicamento, porque não conseguem que o médico preencha o formulário, não consegue ter acesso ao endocrinologista. E além disso, na Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, a gente tem uma outra dificuldade. A receita precisa ser atualizada a cada 3 meses. Quem tem acesso ao médico a cada 3 meses no SUS? Então, a pessoa tem que sair e já marcar de novo com o médico, porque senão não consegue ter acesso. E ainda torcer para que a consulta aconteça dentro desses 90 dias. Sim, que não aconteça nada. E aí, senão a pessoa não consegue retirar no SUS. Então, a gente gostaria de desburocratizar esse processo e a gente ter uma outra insulina que foi incorporada agora em fevereiro, que vai ser disponibilizada possivelmente em agosto, setembro. E ela vai sofrer o mesmo problema da outra. Então, a gente vem conversando com o Ministério da Saúde, como é que dá para ampliar. E além disso, os medicamentos hoje que estão disponíveis no SUS, em muitos estados, tem falta deles. Por um processo de licitação, por um processo que eles não calcularam o suficiente, que teve uma demanda superior. E aí, eles não conseguem dar conta, ficam 2, 3 meses. E aí, o que que acarreta? O número de complicações e os diabetes começam a aparecer imensamente. Então, a gente quer reverter esse processo. Tem que ter um planejamento melhor da compra desses medicamentos. Essa licitação tem que acontecer muito mais rápido. E assim, não pode faltar. E é o que acontece na questão da falta de adesão do paciente ao tratamento. Por isso que o estudo da USP de 2014 comenta que 77% das pessoas com diabetes tipo 2 não aderem ao tratamento. Muitas vezes, por quê? Porque não tem acesso ao endocrinologista, não tem acesso à informação correta, não conseguem ter acesso ao medicamento adequado, por isso, porque falta o medicamento também nas unidades básicas de saúde, onde elas retiram o medicamento. Em São Paulo, a gente fala o BS. Então, e elas não têm acesso também a associações, porque o número de associações é muito pequeno quando você fala no território inteiro brasileiro. Então, são alguns complicadores que fazem com que a questão da incidência das internações e das complicações é muito alta, além da morte também, né? Você falou em dois tipos diferentes. Falou do tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 é o mais comum da diabetes. E o tipo 1 seria o de tratamento mais caro. Os tratamentos, então, são diferenciados para cada um desses tipos de diabetes. Essa questão da burocracia pega todo mundo, independente se é o tipo mais comum, ele vai ter os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Porque o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, eu tenho o tipo 1, então nós precisamos de insulina de qualquer jeito. Agora, a pessoa com diabetes tipo 2 é uma doença que tem a questão da hereditariedade, a questão também da falta de uma alimentação saudável, de atividade física. Então, é um conjunto de fatores que acabam desencadeando o diabetes tipo 2. Muitas vezes, eles começam o tratamento com medicamento oral para saber se o pâncreas pode reagir e ajudar a produzir mais insulina. Se não conseguir, a pessoa acaba caindo também na insulina. Então, por isso que, assim, nós temos medicamentos e terapêuticas diferentes. Mas se a pessoa não consegue o tratamento adequado com medicamento oral para quem tem diabetes tipo 2, acaba caindo quem tem diabetes tipo 1. Então, a gente precisa também de fitas para medir a glicemia. Então, se a gente não tem, pelo menos, quem tem diabetes tipo 1 direito a 3 fitas por dia, seria impossível. E a pessoa com diabetes tipo 2 que usa insulina, seria necessário, apesar de não estar no protocolo, utilizar 3 fitas por dia também. Porque ela pode ter hipoglicemia, hipoglicemia, ela tem que corrigir também a glicemia dela ao longo do dia. E essas fitas, elas também são disponibilizadas pelo SUS? Sim, são disponibilizadas. O maior problema, então, no seu entendimento, é a falta do medicamento ou a dificuldade de acesso em virtude dessas burocracias, como, por exemplo, um formulário que o médico preenche esse formulário a cada vez que precisa renovar essa receita de 3 meses, semestral? Então, para ter acesso a essa insulina específica, que foi incorporada agora no ano passado e disponibilizada no ano passado, em novembro do ano passado, na verdade, ele precisa de um relatório médico, é uma vez que o médico faz. Só que a receita precisa ser atualizada a cada 3 meses. Então, a documentação é enviada, só que depois a prescrição precisa ser refeita a cada 3 meses. Agora, mudando um pouquinho dessa questão do acesso, o que as pessoas devem fazer para, não sei se é possível evitar ou para reduzir os efeitos do diabetes? Você falou em atividades físicas, a questão da alimentação balanceada. Uma pessoa com diabetes tipo 2, por exemplo, uma alimentação balanceada pode ser suficiente para que ela conviva com o diabetes sem a necessidade do medicamento, apenas fazendo monitoramento da glicemia? Como é que fica isso? Quem, tanto o diabetes tipo 1 quanto o tipo 2, eu vou colocar na palavra até nós, nós precisamos de atividade física de qualquer jeito, porque é uma forma de você também reduzir, muitas vezes, até o medicamento, mas a gente não consegue retirar. Mas se você juntar com uma alimentação saudável, no sentido de fazer direitinho o carboidrato, colocar, claro, a proteína junto e os outros elementos, são primordiais para você conseguir ter uma vida saudável, sem restrição. Então, assim, quando eu posso e quero, quando a glicemia está bacana, posso comer um docinho? Posso comer um docinho. Não precisa ser o diet? Não precisa ser o diet. Então, assim, por quê? Porque eu tenho toda uma educação em diabetes, porque eu já tenho acesso a profissionais capazes, a nutricionistas, a médicos, que me dão a informação adequada para eu poder ter essa flexibilidade no tratamento e poder fazer o que eu quiser. Se eu quiser mergulhar, eu posso mergulhar, se eu quiser viajar para qualquer parte do mundo, eu viajo. Então, eu não tenho esse problema. Só que, assim, eu preciso saber direitinho todas as informações corretas. E aí, a gente está embatalhado também no Ministério da Saúde para a gente tentar fazer um programa de educação em diabetes para as pessoas que, ao mesmo, agora tem até uma parceria do Laboratório Novo Nordic com o Conazens, com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e eles vão implantar um programa de educação que a pessoa, ao retirar o medicamento nas UBSs, ela vai ter vídeos onde ela vai poder assistir para poder usar a medicação de forma correta. Então, são pequenas iniciativas que vão fazer com que essa adesão ao tratamento melhore bastante. E a gente gostaria muito de trabalhar junto do Ministério da Saúde com o programa Mais Médicos, porque a gente sabe que os Mais Médicos atendem o Brasil inteiro, principalmente o interior brasileiro, que muitas vezes não tem acesso à informação correta. Então, a gente gostaria de batalhar por isso dentro do Ministério e espero que a gente seja atendido em algum momento. Então, seriam dois eixos. Um de criação de políticas públicas para melhorar o acesso aos medicamentos, acesso ao tratamento, à prevenção. E o outro que seria esse de informação que é tão importante, como você acabou de colocar. Você tem o diabetes já há bastante tempo e leva uma vida absolutamente normal, como qualquer pessoa, tendo os cuidados, todo mundo tem que ter cuidado com a própria saúde. Sim, e tem até um projeto de lei que está tramitando aqui, que é o 9966 de 2018, que o autor é o Ronaldo Caiado, e ele criou um projeto de lei para criar sendos de referência em diabetes. Então, a partir do momento que a pessoa consegue dispensar o medicamento, ter educação em diabetes, tratar o diabetes e as complicações nesse mesmo lugar, sendo um centro de referência, a gente acredita que a adesão ao tratamento vai ser 80%, 90%. Então, a gente acredita muito nesse projeto de lei que se ele for para frente, conseguir passar por todas as instâncias aqui do Senado e da Câmara, vai ajudar muito as pessoas com diabetes. E são investimentos que são investimentos feitos em saúde que depois vão ter um retorno muito maior, tanto assim na redução dos custos posteriores com tratamento, até em casos mais graves, como você citou que pode chegar a morte, são investimentos para ter um retorno para a população. Isso dá um retorno para o país em termos de produtividade, trabalho, qualidade de vida. Sim, porque se a pessoa com diabetes, ela tem uma complicação, uma amputação, ou, por exemplo, ela tem a retinopatia diabética que leva a cegueira, ela para de trabalhar. Então, ela vai pedir aposentadoria antecipada e vai sobrecarregar ainda mais o Estado. Além de internar, além de tratar, além de ter um cuidado especial, muitas vezes até de ter um cuidador para isso, Isso, às vezes, envolve pessoas da família também, acaba aí. Isso. E aí, além de gerar um mal-estar na família, gera um mal-estar para o Estado, porque vai ter que pagar muito mais por isso. Então, por isso que a gente está aqui, para trabalhar junto do Senado e da Câmara, para a gente conseguir viabilizar essas políticas públicas, para que a pessoa tenha adesão ao tratamento adequado, a informação correta, para que desonere o Estado, a questão do investimento em internação, complicação, que a gente não quer que isso continue acontecendo desse jeito. E o número de pessoas com diabetes tem aumentado nos últimos anos. Existem fatores que se possa atribuir ao aumento do número de casos, ou está aumentando o número de notificações, o sistema de informação está se aprimorando, ou realmente existe um aumento no número de casos de diabetes que tenha sido observado nos últimos anos? As pessoas, a gente tem aumentado o número de pessoas com diabetes no Brasil, primeiro, para um aumento populacional. Então, não tem como. Percentualmente, está se mantendo no Estado? Percentualmente, está se mantendo. Mas a gente sabe que as pessoas, principalmente das classes C e D, têm se alimentado muito mal. Os alimentos ultraprocessados são muito complicados para as pessoas que têm diabetes ou que têm predisposição a diabetes. O que seriam, de forma simples, o que seriam esses ultraprocessados? São, de maneira bem genérica, são os industrializados. Então, são os congelados. Então, a gente tem vários produtos congelados que trazem um problema muito grande nessa questão de todos os componentes, da gordura, apesar de estar já havendo uma conscientização da indústria em tentar diminuir a quantidade de sal e de gordura dos produtos, e do açúcar também. Então, a gente sabe que, inclusive, os refrigerantes estão tentando diminuir e eles têm um deadline para isso acontecer. Mas a gente acredita que isso vai melhorar? Acreditamos que sim, mas não vai resolver, porque as pessoas ainda continuam tendo acesso e ainda vão em fast food com muita frequência e vão continuar tendo obesidade. O aumento da obesidade vai continuar acontecendo. Junto, vai ter também o diabetes, que uma coisa está acoplada com a outra. Aumento de obesidade na população é quase que certo que vai haver um aumento também na quantidade de pessoas com diabetes. Essa é uma relação inseparável. O Ministério da Saúde tem um programa muito bacana com os NASFIS, que são centros de educação física espalhados, e eles têm investido bastante em colocar praças, aparelhos para as pessoas se exercitarem. É bacana, super bacana, mas as pessoas muitas vezes não se sentem motivadas a realizar uma atividade física, por causa do estresse, do estilo de vida que tem, das jornadas de trabalho em casa, enfim, fora de casa. Então, é muito complicado. Mas a gente precisa estimular para que essas pessoas, pelo menos, tenham uma mobilidade melhor, no sentido de elas moram muito distantes de onde trabalham e elas têm pouco tempo para poder se exercitar. Então, a gente precisaria também ter uma outra estrutura, ter uma outra causa, que é a questão do deslocamento também. Mas é uma coisa que está muito longe de ser resolvida. É um sonho de consumo da gente conseguir conciliar tudo isso para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Enquanto a gente não tem, a gente precisa continuar estimulando a atividade física, mesmo que seja duas vezes por semana, mas tem que fazer duas, três vezes por semana. A alimentação saudável é onde ela está. Então, diminuir o consumo que a pessoa compra, os industrializados, para conseguir comer o arroz e feijão, porque não a proteína, a carne, que é tão importante, a salada, que é aquele prato tradicional brasileiro que todo mundo deveria consumir sempre. As frutas. As frutas, claro. A gente tem isso de abundância até no Brasil. Sim, o Brasil não tem problema com relação aos alimentos. Então, as pessoas precisam procurar, e muitas vezes, por que não fazer a marmita em casa e levar para o trabalho? Dá trabalho? Dá. Mas isso vai refletir na saúde da pessoa. É um trabalho que você tem hoje que vai te poupar um trabalho muito maior amanhã. Claro, com certeza. É um sofrimento maior, porque depois que desencadeia o diabetes, a obesidade e muitas outras doenças correlatas, a pessoa acaba tendo uma diminuição do estilo de vida e até da sobrevida dela também. E as crianças? Também casos de crianças que, muito cedo, apresentam um quadro de diabetes. Isso é uma questão mais recente, que vem junto com todas essas mudanças de comportamento, mudanças culturais com relação à alimentação, vida sedentária, ou também já é uma parte da população que, naturalmente, já vinha também desenvolvendo. As crianças se espelham nos pais. Então, elas consomem o que os pais consomem. Então, se a alimentação está ruim na parte dos pais, elas estão consumindo a mesma coisa. E a gente tem trabalhado bastante, a gente vai começar agora um projeto, junto do Fundo da Criança e do Adolescente, no Estado de São Paulo, que a gente vai visitar as escolas. Então, a gente já fez um trabalho, inclusive com as merendeiras, de diminuir o óleo, diminuir o sal, porque a gente sabe que as merendas disponíveis para as crianças, muitas vezes, elas têm uma qualidade muito ruim. Então, a gente tem trabalhado muito com as escolas com relação a isso, além de incluir a criança com diabetes, porque a criança que tem diabetes, muitas vezes, sofre bullying. A gente já teve caso na associação da criança, o estojinho de insulina dela ser jogada, quebrar. Então, assim, a gente precisa trabalhar também essa inserção dessa criança no ambiente onde ela está e fazer o tratamento onde ela está. Porque, muitas vezes, as professoras não querem nem fazer a ponta de dedo na criança. A mãe precisa se deslocar até lá, fazer a ponta de dedo, aplicar a insulina para a criança comer. Então, precisa também ter uma questão, sensibilizar os professores e diretores das escolas a trabalharem em prol dessa criança, da inclusão da criança na escola. Entraria aí naquele eixo da parte de informações, de políticas públicas voltadas à educação, inclusive das crianças, até para melhorar o convívio. Sim, com certeza. Para a gente concluir a nossa entrevista, que dicas você daria para as pessoas que convivem com diabetes hoje? A quem procurar? Que cuidados devem ter? O que você diria para essas pessoas? As pessoas precisam procurar, primeiro, saber, antes de tudo, procurar um endocrinologista e se identificar com ele. Nunca endeusar um médico. O médico tem suas falhas, tem suas dificuldades, e se a gente não se identifica com o médico, é melhor procurar outro e a gente tem esse livre-arbítrio e a gente, como cidadão, deve procurar o melhor para a gente. Então, primeiro de tudo, se identificar com o médico. Outra coisa, procurar, por exemplo, se não for suficiente com relação à alimentação, procurar um nutricionista para ter a educação correta. Se você tiver acesso a uma associação de pacientes, consulte essa associação de pacientes, frequente, converse, faça a entrevista. Lá, muitas vezes, eles têm um atendimento gratuito de nutrição, na psicologia, podologia. Então, faça. Não mascare o diabetes como se fosse algo que existe, mas que você está lá, largado, como se não fizesse parte da sua vida. O diabetes faz parte da minha vida, tenho que olhar para ele todos os dias. Eu meço a minha glicemia, no mínimo, 8 a 10 vezes por dia. Eu sei que ele existe, eu tomo a decisão correta, porque eu quero viver muito. Então, a pessoa tem que ir atrás da informação correta. E ela só vai ter a informação correta junto ao médico, nutricionista, junto à associação de pacientes, à internet. Ela pode ter acesso, mas tem que bater a informação com o médico para ver se aquela informação é correta. Não tomar muito cuidado com notícias que falam sobre a cura, a cura do diabetes. Não existe, não existem alimentos que curam o diabetes. Então, as pessoas têm que parar de se enganar com esse tipo de informação. Então, a gente trabalha muito com a questão da informação correta. Com a informação correta, ela vai fazer o tratamento adequado aonde ela estiver. Vai poder gerir sua própria vida e conviver com o diabetes, levando uma vida normal, uma vida saudável, como qualquer pessoa. Isso mesmo. Vanessa, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado por esses esclarecimentos tão importantes. Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês e poder passar a informação para todas as pessoas que estão em casa e poder mudar o estilo de vida delas para um estilo de vida melhor, onde elas consigam ter uma vida também melhor e muito mais feliz. Obrigado mais uma vez, Vanessa. E obrigado também a você que nos assistiu. Para rever ou compartilhar essa entrevista, acesse senado.leg.br.tv ou o canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e inscreva-se no canal da TV Senado no YouTube e acompanhe o que acontece no Senado Federal. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue grátis para 0800-612211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. E até o próximo Cidadania. Cidadania.